Não posso esperar para ver o resto da equipe! Não posso esperar para ver o resto da equipe! Não posso esperar para ver o resto da equipe! Não posso esperar para ver o resto da equipe! Não tem equipe, Steven! Todos são nossos inimigos! Para abrir o jogo estava com o mesmo problema de ontem, de ficar travando para caralho! Tive que fechar e abrir de novo! Sei lá porque... Não tenho nada! Ele está buscando equipe! Todos contra 14! Pelo menos tem um perna-longo viciado no meu time! O que é velhinho? Sabe quem tem jeito que está aqui também? Titi ou avô! Titi ou avô! Titi ou avô ia ser sinistro nesse jogo! Titi ou avô! Mesmo colocando a minha cor rosa... É de você, moça que dá medo! Sempre colocando a minha cor rosa, não muda a cor da roupa deste time! É, Eduardo! Não tem dificuldade de perder a sua ação! Carlequina! Eu tenho um espudo só para você! Vamos, leão! Estás bravo agora! Estou lento! 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 É isso! Estou trabalhando com um alivin! Onc, ta querendo! No, eu me engano! Falei! Curitation rural! Sai, sai, sai! E aí, Freitmaeg, boa noite, tudo bem? Ah, ele tá aí muito chato. Ah, ele tá aí muito chato. Ah, 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 tá aí! Ah, tá aí! Entrar no ritmo! Vitoria! Vitoria! Ah! Isso! Corra que dele, louco! Leão do Steve e do Spassman é um leão, sei lá! O pior é que o leão não veio do espaço. Acredite se quiser, o leão não veio do espaço, Meg. O leão, na verdade, ele é um leão de verdade, um leão da terra. e... é um leão que foi morto por caçadores e a Rose Quartz, ela ressuscita ele porque fica com pena. Aí, quando ele volta, ele fica rosa. por causa dos poderes dela. E também ganha poderes, né? Não só ficar rosa. Eu tô esperando o Tanatsu, velho. É, o Steve é maravilhoso, velho. Se ele quer jogar comigo, eu mando mensagem pra ele aqui. Steven Universo, agora a coisa vai ficar séria. Sério? Pô, tem que bater na Garnet no Gigante Aço, velho. Aí é foda, velho. Eu gosto dos dois. Aí eu fico triste. É, Gigante de Ferro, desculpa. Gigante de Aço é outro seu, velho. Pô, eu não tenho um perco amarelinho ainda. Não, não, não. Tá bom, né? Ele está cansado. Eu não tenho um perco amarelinho ainda. Eu tenho uma perco amarelinho. Pô, é isso aí, velho! Ah! Não, não, não! Cadê que a Gareth não está cantando a música dela? Cadê a Gareth, velho? Está dentro dele? Uou! Agora? Eu tenho esse poder ou filho da punta? Ficar arremessando parafuso ai velho, tem um bagulho que pega nas costas, meio que porra é essa Cara, eu acho que ele já é sinistro, mano Eu não sei se estou curioso ou impressionado, ou se vocês dois conhecem? Desculpa Garnet! Desculpa Garnet! Você está revanche seus cornos? Vamos nessa! Ae, revanche dos cria velho Escolha o seu personagem! Isso vai ser fácil! Espero! Chegou a Arya agora! Com a Arya eu não vou ficar com o remorse batendo nela, porque eu não queria que ela estivesse no jogo Nesse caso aqui, o que dizemos para o deus da morte é hoje sim! Porque, né? Está perdido esse jogo aqui velho Prepare-se! É, mas a HBO está dentro do grupo da Warner, tanto que o HBO Max é cheio de coisa da Warner Eu não ligo quem é o meu oponente Eu não ligo quem é o meu oponente, só me aponte o alto Não dá, velho! O Gigante Asso é muito bom Caralho, é muito chato Virou o Gigante Asso Eita porra Joga muito o Gigante Asso aqui Não tem pra ninguém não Como esse parafuso me acerta atrás dele Eu não entendo isso Olha isso Meu Deus Como é que ele joga pra frente E eu não consigo ir atrás Caralho, não tem como Esse bicho é muito chato Que louco Não precisa nem cair no chão Quero um escudo O que se diz ao Deus de Muitas Faces? Não é Deus de Muitas Faces? É Deus da Morte Nem a frase certa, essa área certa Totalmente perdido no jogo É parafuso e sentada dinâmica Que é o bom dele Parafuso e sentada dinâmica Parafuso e sentada dinâmica Parafuso e sentada dinâmica Parafuso e sentada dinâmica Isso é uma coisa que eu odeio É o cara que foi spamando um ataque no jogo de luta Cacete, isso me dá uma raiva Esse cara te dá 80 opções de ataque Para você fazer O cara apertou um botão E isso é suficiente para ele ganhar Dá uma raiva O que eu liberei aqui Expulsões de ringue Insignia E brinde Tá certo Ah, isso vai ser divertido A área mandou um O que dizemos ao Deus de Muitas Faces Pura bicho Tá tudo tão bem até agora na dublagem É o primeiro eu É o que dizemos ao Deus de Muitas Faces Ó, não tem gigante de asa eu tô feliz Que aquele cara lá é muito roubado, tá louco É tipo isso aí, mas velho O bagulho do tanque Quem diria que o tanque só precisa ficar parado e apertar um botão 71 expulsões do ringue Eu to misturando com o inglês, é ringue Ringue Muito bem Martin, vamos mostrar do que somos capazes Eita porra Vamos lá Vamos lá Mas de melancia infelizmente me deixa muito a desejar Ai 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 Agora virou pessoal Eita porra Eu nunca disse isso Eu nunca disse isso Porra bicho Não Ré E as coisas não serão comandos Diga E as dias me ensinaram assim Espanca ele esse time Melancia O Fio ia morrer Uhuuu Tá tudo certo por enquanto Caraca, quando o Batman perde pro Steven e o universo, tá coisa errada, né, velho O Fio invocou o Beeman, eu não vi Dá um brinde aí pra você ver É bolha de rebote, tá, que que esse bagaço faz Escolha o seu personagem Ponto do passe que eu não vou usar pra nada Cadê? Aumento o atordoamento e a velocidade dos inimigos Após serem empurrados na parede ou plataforma de escudos Tira Interessante Ganha missão e ganha dinheiro Tem que me adicionar no jogo aí, viu, Thanatos Que você tá jogando no Playstation, né Aí me adiciona no jogo aqui Coloca aquele zangijão aqui na parte de cima Eu diria que é uma ótima escolha Eu diria que é uma ótima escolha O que é isso aqui? Isso é inflamável velhinho Aumento de projétil É bom que eu tenho uns brinde pra avançar mesmo Prepare-se Prepare-se Vamos lá, Tom e Jerry Tomara que não seja uma batalha sem fim Olha isso aqui Por favor Boa 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 Eu ouvi ele falando do Bima agora, mas eu não vi. Eita poa! Oxi! Preciso montar a ação! Não vou te descer de nada! É o grito do Thor muito bom! Não vou te descer de nada! Não vou te descer de nada! Não vou te descer de nada! Calma aí, velho! Calma aí, velho! Boa! O Superman é sinistro me pegando aqui! Você não deve ter ouvido falar de mim, meu filho! O Superman insolou muitas vezes! Esse negócio dele pegar e jogar o cara pra onde ele quiser é muito forte! Não vou te descer de nada! Os caras não aceitam a revanche, velho! Coisa feia! Ontra tava tudo boa, os caras aceitam a revanche! Eita poesia! Não! É muito loucura! Isso vai ser fácil! Espero! Caramba, eu estive levando 18, cara! Nunca antes foi visto um Steve com tamanha força. Na verdade foi esse daqui mesmo. É muito estranho esse problema. Pior que não é só no Playstation não, no PC também é. Mas no PC, pelo que eu entendi, é reabrir Steam para roubar normal. Porque é reabrir só o jogo não adianta. Eu estou com o cabeção, velho. Por que eu estou com o cabeção gigante? Acho que é o poder da velva esse aí. Ah, cara, eu estou com medo com o Steve. Quase eu me matei. Como que eu saio vivo ainda? Ah, cara. Ah, cara. Como que eu saio vivo ainda? Eu tava me confundindo quando eu senti com a tua camiseta rosa, velho. Que é a Ford normal dele. Ai, cacetada, Jardim. Quase que eu vou pra vala. Ai. Esse aqui é o problema de mudar a cor do personagem, viu? Ai, quase que eu morri. Nossa. Também é um short hook desse time ali, mano. O pior é que o Steve brigar com ele mesmo é canônico. Pô, eu tomei uma panelada, velho. Fudeu, eu tava de boa voltando com o escudo, velho. O Tonson me deu uma panelada na cabeça. Póum. O Benton já é, meu. Equipe incrível. R.K. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Escolhendo o seu pick for magic. Não posso esperar pra ver o resto da equipe. Não posso esperar pra ver o resto da equipe. É, acho que eu to usando todos os ataques dele, né? Não que seja muito difícil, mas... não podemos esperar pra ver o resto da equipe. Porque eu estou fazendo o resto da equipe dele. Não posso esperar pra ver. Mas eu posso esperar para que eu... Mas eu vou pegar o resto da equipe, como eu fudei. 500 expulsões, 1.044 expulsões, o Superman tem, velho, será que joga esse cara aqui? 1.044, eu humilde aqui com as minhas 77, o cara tem 1.044 expulsões, velho, tá certo, velho, não sei não, Tannatus, o salão deve estar na, se a faculdade dele está presencial, em teoria ele está fazendo faculdade, não queria que chegasse a esse ponto, estou jogando em casa agora, fodeu para vocês, não é nada pessoal, Batman, ai, ai, aqueceu, aqueceu, O que é isso? Foda por cima deles! Foda fortíssimo! Que isso? O cara tem um gaguinho Não, não, não Não vou deixar barato Isso é tudo, 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 pessoal Boa Não vou deixar isso acontecer de novo Nossa Essa me pegou de surpresa Cuidado Levantando o voo As gemas funcionaram assim Cuidado com a cabeça Caraca, Batman Não dá pra cair lá Não consigo desviar Não consigo desviar Também estou logo foderático Acho que era melhor eu ter trazido o Kripto O Batman tá voando, que porra é essa? O Batman não voa não O Batman tá voando, que porra é essa? O Batman não voa não Eita Eita Porra Espancada franca aqui Boa caralho, isso ai Que caio Eita . 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 O cara que pegou 1044 finalizações eu não tô vendo que ele tá com um passe aí não, velho. Porque o cara tem 1044 finalizações, o jogo tem 3 giros, velho. É meio complicado, né? Escolha o seu personagem! Eu tô pronto! Eu não tô pronto não, velho. Estou pronto! Tô junto a todos. Finalmente ganhou um desses. Claramente o Salsicha vai ganhar, velho. Handicap está muito a favor do cara sempre. Prepare-se! Eu acho bem difícil a internet, velho. Isso vai ser divertido pra caramba. Caraca, ajeitei! Caraca, ajeitei! Caraca, ajeitei! Compreendeu? Caraca, ajeitei! Caraca, ajeitei! Salsicha é muito roubada, tem como não Não é pra ninguém, velho Não falem agora, poder Não, eu queria salsicha Como que não caiu? Uhul Caralho, tô vivo Ah, mas o cara conseguiu virar ali Uhul, tava mal de virar Nossa, 13 a 12, velho Caralho, por um Tô falando que o cara tem headcap Tô falando que esse cara tem headcap Esses juros são salsicha ridículo 13 a 12, velho Nem fodendo, cara Olha isso É brincadeira Preparam-se Vamos lá, agora tudo ou nada. Cacetado, velho. Olha isso, velho. É muito roubado esse negócio, cara. Voltei, voltei. Uh, estou de volta. Vamos lá. Vamos lá. Esquiva, meu filho. A gente está dando muita sopa aí, velho. Nossa, essa me pegou de surpresa. O cara, essa me pegou e jogou para cima, velho. Que merda de ataque é esse? Que merda de ataque. Que merda de ataque! Que merda! Que merda de ataque! Joguei o tom duas vezes para baixo e não caiu Não é possível O que aconteceu com aquele tom ali? Joguei duas vezes embaixo e o cara tocou na terra e não fugiu É muito cagada É muito cagada esse tom Escolha o seu personagem O que? Boa! Isso vai ser incrível Ele caiu duas vezes no canto da tela e explodiu E eu bati ali também do lado do final da tela E o cara não era jogado para trás O que é isso? 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 Só com a escudo. A CIDADE NO BRASIL 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 HERO Os caras salvou o Lebron ali O gigante de aça é muito tanque É muito tanque E Arthur, boa noite Opa, level 10 Agora sim Vantagens Conclua o nível de domínio 10 de universo Como é que faz isso? Eu tenho que pegar level 11 no caso Isso vai ser fácil O Shrek não é da Warner não Porra bicho, a gente tinha que pegar level 10 só Agora fiquei triste Prepare-se Prepare-se Eu tenho que ganhar Jogando em casa Eu tenho que ganhar Era um lanche O que tem que ganhar É isso Olha onde pisou Aplausos solta o bagulho ai Eu sei o que acontece, o cara não cai velho É que eu que chutei ele, eu que fui, mas tá bom Ai, isso não foi nada bom Não é assim que termina Tá tudo em cooldown, meu Deus Nossa, morrer, tá tudo em cooldown aqui Ai O gigante de aço é muito roubado, cara Meu Deus, o cara não cai de jeito nenhum, ele não toma stun de nada Ah, não tinha pegado level 10, não tinha aparecido que tinha pegado? Agora vamos ver se o mini do estímulo vai estar forte É, aqui Quero ver, hein O que? Boa, isso vai ser incrível Isso vai ser incrível Ó O que é isso? Cara, os personagens você vai ver todos aqui com o que eu estou jogando, velho. Tem Steven, Garnet, Superman, Mulher Maravilha, Batman, Perna Longa, Tom e Jerry, LeBron James, Gigante de Ferro, Cachorrena, Jake, Finn. Olha, ele cresceu de tamanho. Eu confio em Steven, Melancia. O que é isso? Quem vai me empurrar mais? Eita, tudo de Kodal. Essa bola de basquete é pesadíssima do LeBron, né? Vai jogar uma pessoa para trás assim, facilidade. Automático. Andei. Olha a bola. Comendo biscoito com fumaça aqui. Opa, foi bem legal. Ué, se a gente tem que derrubar quatro vezes? Eita lá você derrubou duas, eu derrubei uma, quem derrubou a quarta? Mistérios da partida. Alguém se matou, hein? Eita lá você tem que derrubar o seu pessoal. Não posso esperar para ver o resto da equipe. Não posso esperar para ver o resto da equipe. Não posso esperar para ver o resto da equipe. Não posso esperar para ver o resto da equipe. Eles tinham que colocar o Steven para poder arremessar o escudo. Mas parece que esse Steven que eles pegaram para se basear é o Steven. Se bem que o Steven faz escudo. A ponto de... Não, esse escudo que ele faz... Acho que é o Steven, tipo, na primeira temporada desse Steven aqui, velho. Porque ele é bem bosta. Ele não faz nada, praticamente. Mas ele já está flutuando. E flutuar é lá pela terceira ou pela quarta, se não me engano. Mas ele tinha que arremessar o escudo, velho. Ele arremessa o escudo antes de flutuar. Tanto que ele está comendo biscoito de gatinho. É coisa da primeira temporada. Aproveita para espancar o outro. Se não está com o olhinho, espancou. Só você. A bola é sua. Boa mão. Tirei onda. Tirei onda. Essa revanche ficou pessoal agora. Vai! Caustar um pingue-pongue aqui. foi nossa foi todo mundo meu deus oi 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 toma um pouco de garnet agora para variar vai já foi muito suposto empurradeiro já iii narrador é 100 vei quem eu quero narrar no meu jogo agora eu gosto muito do jake vei eu estou com 150 para gastar né vei falo que não da para dar um preview né os incríveis é disney gente quem você acha que deveria narrar querido meu jogo caiu tais narrando ia ser incrível viu quem deveria narrar meu jogo gente menos a área pelo amor deus viu oi oi Jake. Vamos ver o Jake. Depois eu pego o Super. Ainda dá pra pegar esse só. O dublador do Jake é o dublador do Cyborg. Muito bom. E aí São panquecas, panquecas de tocinho. Garnet full ofensiva. É o mesmo, pô. Igualzinho a voz. Hora de chutar umas bundas. Que isso, Jake. Eu falo essas palavras aí nessa hora. De boa, Thanatos. Depois dessa acho que eu vou jogar Divinity até meia-noite. Pra adiantar a ilha que eu tô lá. Só não vou zerar nunca. Parece os jogos do Espada Solitária do Steven. Tem mais do que só lutar. Entrega especial. Nem leio como é que jogo de Garnet, Mario. Tanto tempo jogando de Steven. O bicho vai cuspindo a gente aqui, né? Mas eu não ia cumprir. Você devia ter ficado em casa, ó. Nossa Que isso, a plataforma foi justamente quando eu vi nela aí, Paulo Tá dando mole aí, amigo Ai, 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 ai Ah 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 Tchau, tchau.